Música 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 Você também está com a mamá? Sim, mamá. Está bem, mamá. Está bem, meu amor. Está bem, papá. Eu te bendigo. O que você está? Por favor. O que você está? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o seu marido? Por favor, seu... Onde está? Por favor. Quem é o seu marido? 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 Não! Papá... Ai, Deus meu. Não tenho nada que dar de comida, José. Que vou fazer? José, por favor, vístete que vamos para casa de tu abuela. Buenas tardes, senhora Teresa. Buenas tardes, senhora Teresa. Buenas tardes. Inicione, abuela. Dios me lo bendiga, mamá. Como estás? Como estás de grande? Pase, pase. Siéntense. Gracias, senhora Teresa. ¿Quieres un cafecito, Ana? Si? Gracias. Muchas gracias, senhora Teresa. Cuéntame. Senhora Teresa, usted sabe que la situación que estoy pasando ahorita no es nada fácil. Y tengo unos amigos que me pueden recibir en Colombia, pero no me puedo llevar al niño. ¿Será que usted se puede quedar con José? Bueno, hija. Cuenta conmigo. Pero eso sí. Tiene que depositarme. Porque yo no voy a estar cuidando a un muchacho gratis. Tranquila, senhora Teresa. Que apenas yo llegue allá y comience a trabajar, yo le deposito tanto para usted como para el niño. Por mí no hay ningún problema. Ok. Así te lo puedo cuidar. De verdad que muchísimas gracias. Cuenta conmigo. Y yo también cuento contigo también. Así será, senhora Teresa. Ok. Está bien. Hijo, me voy para que tengas un mejor futuro, para que puedas comer bien y estudiar. Mamá, no te vayas. Ay, ya. Cuando te metes a la vida, ni de mí te vas a acordar. Vente, hijo. Mamá. No llores más. Mamá, ya, ya. Mamá. Ya, hijo. No llores más. Los hombres no lloran. Oíste. Toma. Anda a la bodega y cómprate. Dos cigarros y te compras un chupe. Oíste. No llores más. Ni más. Cuando vengas, no quiero bulla aquí. Oíste. Te quedas por allá, jugando, porque voy a ver mi novela. Oíste. No quiero bulla. Não vale a pena que te vayas Não vale a pena que me dejes Irte por buscar dinheiro não resolve nada O sol saldrá à ventana quando amanece E me pesa muito mais Despertar sem tu olhar Esta angustia e a ansiedade Siento me van a matar Siento que não posso falar E acho que é melhor callar Total, ninguém entenderá O que é a ausência Agora pesa e me quema a tua ausência Quero tenerte junto a mim e isso me mata a cabeça Tu te fuiste pensando que eu teria riqueza E não há riqueza mais grande que uma mãe Quando beza a sua filha E isso é o que faz falta Tu te fuiste e as calles se metieron em minha alma Entre drogas e substâncias Me perdo en esta vacância Odio a minha realidade e me drogo para evitarla A ansiedade, a angustia La falta que tu me haces é que não é excusa Pero já estou em esse viaje Sin retorno já não encontro como volver a los de antes Quando só me importaba jogar Mirando o paisaje Se dispersa o humo E só chegam mais problemas En esta selva de cemento Donde há mais lobos que ovejas Eu só busco salida Até que tu recuerdo chega E o dolor de tu abandono Me devolve a las cadenas Os estudos já não valen Para que lograr meus sonhos E se tu não estás a meu lado Para ser meu apoio e meu consuelo Para que um título Sino ver a um familiar contento Já de nada vale isso E só busco matar o tempo Não vale a pena que te vayas Não vale a pena que me des Irte por buscar dinheiro Não resolve nada O sol saldrá a la ventana Quando amaneces E me pesa muito mais Despertar sem tu mirar Esta angustia e a ansiedade Siento me van a matar Siento que não posso falar Acho que é melhor callar Total, ninguém entenderá O que é a tua ausência A veces me pongo a recordar Imagens em minha mente Que estão guardadas Do momento em que te foste Me torturo Porque uma vez que já não estava Com meu pai Pensé que tu nunca me faltarías E a verdade que preferia Ser pobre junto a ti Que ter lujo sem uma família Desde aí No queremos que a história de José se repita É por isso que aqui no Consejo Comunal da União Hemos motivado a os meninos, meninas e adolescentes Com atividades deportivas, recreativas e culturales Com artes e ofícios Contando com o apoio de várias instituições Para lograr que o jovem salga do ocio Complementando com o artículo da Lourna Artículo 1, artículo 6 Que reza que todo niño e menina Deve ter a proteção e garantia de seus direitos Tanto da família, da comunidade, da sociedade E do Estado Desde o momento de sua concessão O Instituto de Proteção de Meninos e Adolescentes É um instituto adscrito ao Consejo Municipal O qual se encarga do financiamento De todos os programas que tenham que ver Em materia de proteção Para os meninos e adolescentes Dentro do município Dentro dos programas Temos o programa Casa Jóvenes de Sucre É um programa que está liderando O Consejo Municipal É um programa de atenção socioeducativa Para os meninos em situações vulneráveis Cámaras Estas são outras câmaras Saludem, são outras câmaras na gravação A primeira actriz A primeira actriz A primeira Desespero de Ana 1-2